Olá, eu sou a Dinaira do canal Tudo Se Faz Com Amor. Hoje eu vou mostrar pra vocês, nós vamos aprender aqui nesse vídeo como pegar um remendo numa calça, aproveitar uma calça jeans para trabalhar, que tem muitas pessoas que estão aprendendo a costurar agora, estão se iniciando e às vezes tem uma máquina mas não sabe como fazer isso e pergunta por que você não faz um vídeo mostrando como que eu faço para pegar um remendo, para aproveitar mais a roupa. Então, eu quero mostrar pra vocês agora, tá bom? Se vocês gostar, se for bom, se for útil, você curte o vídeo, se inscreve lá no meu canal, deixa um joinha lá pra mim. Então, aqui eu separei uma calça jeans que ela tem, ela está rasgada aqui, está estragada assim, só que ela ainda está uma calça boa, que serve para trabalhar e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para pregar um remendo, é assim que a gente se fala, pregar um remendo, que eu costumo falar aqui. Então, eu peguei um outro pedaço de tecido de uma outra calça que já não usa mais e eu costumo colocar aqui e prender de uma costura do lado na outra costura do meio, que seria a costura de dentro da perna. Então, eu prendo na costura de fora e na costura de dentro. O certo mesmo é quando a gente pode abrir a costura e fazer isso. Eu vou alfinetar aqui para mostrar, a calça está do avesso, depois eu vou para a máquina e mostro como eu faço lá. Então, eu posicionei aqui o tecido. E essa calça já está com os tragos maiores, então o tecido já é maior. E tem que ficar bem certinho, assim, para não ficar franzido nem nada. Por isso que eu gosto de alfinetar. É só para não ficar fora do lugar e para não ficar também todo franzido. Se puder, o ideal é abrir essa parte de dentro da perna, abrir essa costura, para pregar o pedaço de tecido, ou o remendo, no caso. E depois que terminar, fecha de novo e faz o acabamento. Então, essa é isso que eu vou fazer naquele estrago que dá para ver do outro lado aqui, ó. E aí, eu vou pregar do lado do avesso, depois eu viro e faço o acabamento aqui. E essa outra calça, ela estragou o bolso aqui, de tanta pessoa usar o bolso. Então, não tem como fazer igual esse aqui, que ainda não estragou. É o bolso que a pessoa mais coloca a mão que faz isso. Eu cortei duas tiras, fazendo acompanhamento, o detalhe do bolso aqui. E eu vou costurar ela, uma na outra, vou virar e vou colocar aqui por dentro, para não fazer um acabamento. Para poder aguentar mais um pouco esse bolso. E aqui também, logo abaixo do zíper, ela estragou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou abrir o zíper, e vou aqui, colocar um pedaço de tecido. E aqui, eu vou prender também, nessa mesma costura que tem. A gente tem que posicionar bem, para ele não ficar, porque, ó, vou virar melhor. É uma coisa chata de fazer, mas que, às vezes, é preciso. Às vezes, tem necessidade de fazer para aproveitar mais a roupa. Então, aí, eu vou colocar aqui. Vou prender nesta costura. Para poder, na hora que tiver na máquina, não ficar saindo, soltando. Vou ajeitar certinho aqui. Para não ficar franzido também. Se não tiver necessidade de colocar um tecido desse tamanho, não precisa. Depende do tamanho, da necessidade do remeto. Tem que ter muito cuidado, para não quebrar a agulha, porque esses tecidos são um tecido grosso. Ó. Eu fiz isso. Aí, depois, eu faço um zigue-zague aqui. Então, agora, a gente vai lá para a máquina, que eu vou mostrar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro esse aqui, que é menor. Mas, o processo sempre é o mesmo. Você escolhe uma linha da cor que mais combina na peça, na roupa. Para não aparecer, para não ficar uma coisa muito, um acabamento assim, feio. Então, uma roupa que, uma cor de linha que é mais ou menos igual, não vai ficar aparecendo tanto. Aqui, eu não tenho necessidade de fazer um, de colocar um tecido muito grande por dentro. Então, vou fazer nesse menor. Que seria a mesma coisa que eu vou fazer no outro, que é o da outra calça. A gente toma cuidado, porque, senão, a agulha bate em cima do alfinete. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer assim. Que vai ajudar a tampar um pouco aqui. E a gente costuma falar que vai servir, vai servir aqui o desse aqui. Eu vou terminar e mostro direito para você, direito, como que ficou. Eu fiz o acabamento aqui por dentro, acompanhando o detalhe do bolso. E eu acho que dá para ver que não vai ficar mais soltando aquelas linhas, tudo assim, ficou tudo certinho. Aqui também, que é no pé do zíper, que eu mostrei, olha. Então, a gente faz um, que a gente fala cirzir com as linhas e aí não vai mais ficar soltando. Então, isso seja em qualquer outro lugar na calça. E aqui o tecido está por dentro para segurar, para não rasgar mais do que já está rasgado. Então, eu vou tentar mostrar na outra, mas não sei se vai dar tempo de eu terminar mostrar todo. Mas eu vou tentar mostrar na outra, que é um outro jeito de fazer na perna, mas é a mesma coisa. Para você que trabalha, tem uma máquina aí, quer aproveitar. Hoje tem muitas costureiras que as pessoas levam muito esses consertos para ela fazer. Então, eu acho que ajuda muito. Se você gostou, você curte e no outro vídeo eu mostro como fazer um remendo maior. Um grande abraço, tudo de bom. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Às vezes a calça está boa ainda, mas... E até o próximo vídeo.